O De Cruz 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 Poderão me roubar esta luz Pode alguém me afastar da família querida Só não vai me afastar de Jesus Pode alguém me seguir me com fúria Que eu não vou pronunciar nenhum ai Pode alguém me afastar dos amigos Mas não vai me afastar de meu pai Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Poderão me roubar esta luz Pode alguém me afastar da família querida Só não vai me afastar de Jesus Qual nuvem correndo no espelho Com o espaço Qual filho correndo pra mãe Corre o atleta ao estádio Para o troféu conquistar Correndo em disparada Vai o veículo na estrada Buscando o destino desejado Chegando vai estacionar Tudo aqui tem seu rumo Pra tudo a direção Sem me afastar Sem me cansar Vou correndo Com destino a cião Correndo não largo a cruz Nada me faz desistir Sem fadigar Vou correndo Para os braços Para os braços de Jesus A carreira A carreira foi proposta Para quem levar a cruz Sem parar tudo gira Tudo nesta vida corre Corre o sangue nas veias Eu corro Eu corro para Jesus Tudo aqui tem seu rumo Pra tudo a direção Sem me cansar Vou correndo Com destino a cião Correndo Correndo não largo a cruz Nada me faz desistir Sem fadigar Vou correndo Para os braços de Jesus Dormindo no meu leito Em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar Crianças Em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos No céu a proclamar Com teu a voz Dos anjos Dos anjos No céu a proclamar Jerusalém 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 Os anjos Os anjos Nas alturas Os anjos Os anjos Os anjos Os anjos Infantis Infantis O ar Entorno Se esfriou No céu No céu No céu Os anjos 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 Brilhavam Brilhavam a luz Nem sol Os anjos 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 Nosso rei Nosso rei Era escravizado do maldito junto de Faraó Porém a providência foi me concedida do leão de Jornal Era escravizado do maldito junto de Faraó Porém a providência foi me concedida do leão de Jornal Pra te ver eu já voltei Pra te lembrar E meu que se passei, Deus me me deu de falar Pra te ver eu já voltei Pra te lembrar E meu que se passei, Deus me pediu pra amar Deus me deu o recorte, me deu a vida, me deu a paz Me deu um novo semblante ao meu Cristo e o rosto isto me satisfaz Deus me deu o recorte, me deu a vida, me deu a paz Me deu o recorte, me deu a vida, me deu a vida, me deu a vida, me deu a vida, me deu a paz Quando sem esperança tomou minha mão, do cativeiro me tirou Mil órgãos, terra, coro, coro, louvar o meu bom salvador Quando sem esperança tomou minha mão, do cativeiro me tirou Cativeiro já voltei, mas quero te lembrar Os momentos que passei, Deus me livre e veio te amar Cativeiro já voltei, mas quero te lembrar Os momentos que passei, Deus me livre e veio te amar Dormindo no meu leito, em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar Jerusalém 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 Cantai a santa creia Os anas nas alturas Os anas ao nosso Rei Então o sonho se alterou Não mais um som feliz Ouvia das usanas Os coros infantis O ar em torno se esfriou No sol faltava luz E no alto e tosco monte vi O vulto de uma cruz O vulto de uma cruz Jerusalém 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 Os anas Os anas As alturas Os anas ao nosso Rei Os anas ao nosso Rei Fugia em resplendor, a divinal cidade morada do Senhor. A lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só surgia a luz de Deus tão pura. Em seu brilhar, e todos que queriam sim, podiam entrar. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, canta e os cantarei. Hosana, nas alturas. Hosana, nosso Rei. Hosana, nas alturas. Hosana, nosso Rei. Nosso Rei. Nosso Rei. Beijo nas mãos do obreiro da igreja, responsabilidade pra cuidar do povo seu. Mas Satanás não quer que isto aconteça, e tenta impedir na terra a obra de Deus. Vamos orar, irmãos, pela obra cristã, nós somos os soldados e Jesus é o capitão. Vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos consagrar, para que desapareça as artimanhas de Satan. Alos cristão. As cristãos, os cristãos, a peleja é gloriosa, porque nesta igreja tem um circo de oração. Com a chama acesa e a bandeira asseada Prosseguem a batalha contra as hostes de Satã Vamos orar, irmãos, pela obra cristã Nós somos os soldados e Jesus é o capitão Vamos orar, irmãos, vamos consagrar Para que desapareçam as artimanhas de Satã A mocidade e as crianças desta igreja Que louvam e proclamam a mensagem com amor E o inimigo furioso então campeia Mas derrotado já está no sangue do Senhor Vamos orar, irmãos, pela obra cristã Nós somos os soldados e Jesus é o capitão Vamos orar, irmãos, vamos consagrar Para que desapareçam as artimanhas de Satã Há muitos anos eu ouvia falar De uma festa gloriosa lá no céu Pensava comigo, isto não é real Porém Deus com seu espírito me convenceu Fui convidada para louvar o Deus de Israel A bem de ser o rei Emmanuel O verdadeiro cidadão dos céus Junto com os anjos, arcanjos e os querubis Ao lado dos discípulos seus Irei louvar o general do céu Coroada por Deus, ali serei Alvas vestes receberei Alvas vestes receberei lá no céu E verei eternamente como herdeiro seu Porque Deus com seu espírito me concedeu Fui convidada para louvar o Deus de Israel Fui convidada para louvar o Deus de Israel Pra bem de ser o rei Emmanuel O verdadeiro cidadão dos céus Junto com os anjos, arcanjos e os querubis Ao lado dos discípulos seus Irei louvar o general do céu Manifesta teu poder aqui Manifesta Senhor Nós teremos teu poder sentir Manifesta Senhor Manifesta teu poder aqui Manifesta Senhor Nós teremos teu poder sentir Manifesta Senhor Manifesta Senhor Levantemos nossas mãos E olhemos para o céu Como chuvas vamos ver Cair poder Milagres vão acontecer Faltismo podemos ver É o verdadeiro bem defaste Que nos consegue ver Vamos todos começar a pedir Manifesta Senhor E a unção divina vai cair É o poder do Senhor Vamos todos começar a pedir Manifesta Senhor E a unção divina vai cair E a unção divina vai cair É o poder do Senhor Quando subiu ao céu deixou Sua promessa E eu Te enviaria o Santo Consolador Conheço Conheço nossa bem nação Que em Deus possamos confiar Porque mais obras do que esta Vamos contemplar Manifesta Senhor Manifesta Senhor Manifesta Senhor Nós queremos Teu poder sentir Manifesta Senhor Manifesta Teu poder aqui Manifesta Senhor Nós queremos Teu poder sentir Manifesta Senhor Levantemos nossas mãos E olhamos para o céu E olhamos para o céu Como chuva vamos ver Cair poder Milagres no aconteceu O que estamos agora Diz mil podemos ver E olhamos para o céu E um verdadeiro bem Que é o que nós queremos E o que nós podemos ver Manifesta Teu poder aqui Manifesta Senhor Nós queremos Teu poder sentir Manifesta Senhor Qual um passarinho em busca do ninho Voa minha alma Qual uma abelha em busca da flor Voa minha alma Qual uma cigarra canta minha alma Alegremente Em gratidão pelas maravilhas que já operou Voa minha alma Canta, canta minha alma Louva meu Criador Camas O teu amor O teu amor Qual um veleiro em busca da praia Voa minha alma Qual um barquinho em ritmo das ondas Voa minha alma Qual uma gaivota voando no espaço Louvando a Deus Em gratidão Em gratidão ao Criador que a vida me deu Voa minha alma Canta, canta minha alma Canta, canta minha alma Canta, canta minha alma Louva, louva Teu Criador Teu Criador Amar Amar O teu amor O teu amor Amar 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 Legenda Adriana Zanotto